Gente, estamos no ar, é uma felicidade enorme ter aqui o doutor Sérgio Teixeira, que já é um companheiro de algumas lives e que eu sempre venho aqui para aprender, entendeu? Temos aí o doutor Carlos Eduardo, que eu estava com o tio, eu estou tendo o prazer de tê-lo aqui numa live. Eu acho que eu estou entrando e saindo, eu não sei, minha internet não está muito boa. E temos também a Jaqueline, tá? Eu queria que o doutor Sérgio se apresentasse, depois o doutor Carlos Eduardo e, por fim, a Jaqueline, que é a nossa convidada, a nossa estrela de hoje, a curiosidade está enorme. Acredito que está todo mundo curioso com isso, tá? Vamos lá, tela é tua, doutor Sérgio. Boa noite a todos. Eu queria agradecer aí o convite do Popó para vir para esse bate-papo. É sempre um prazer essa conversa com ele. É um aprendizado para mim também. Eu acho que conversando a gente sempre aprende alguma coisa e, como todos dizem, o saber não ocupa espaço. Então, muito obrigado, Popó. Meu nome é Sérgio Teixeira, sou médico e colega do Popó, que hoje em dia é um dos mais velhos, novos amigos que eu tenho. Conhecemos há relativamente pouco tempo, mas uma convivência tão intensa aí dentro desse caminho que nós estamos percorrendo aí de processo eletivo para a eleição de 2020 agora. Então, a gente fez o processo eletivo juntos, fomos aprovados juntos, somos pré-candidatos juntos e estamos fazendo lives juntos, uma atrás da outra. Obrigado, Popó. Vamos lá. Doutor Carlos, a tela é sua agora. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu queria agradecer aí o Alexandre Popó pelo convite. A gente tem acompanhado aí a luta que ele tem feito aí pela campanha, a pré-campanha, né, a vereador, assim como o Sérgio. Esse assunto é um assunto que está muito na moda, depois da onda do Covid, onde foi o pico, se o pico foi aqui ou foi ali, agora está a onda da vacina. Tem várias vacinas nessa corrida aí, multibilionária, para poder conseguir imunizar a população mundial inteira quanto antes. E eu sou cirurgião-oncologista, como o Sérgio falou, eu concorri em 2018 a deputado estadual pelo Partido Novo. Na realidade, eu nunca fui político, né, assim como o Sérgio também nunca foi, imagino que o Popó também não, eu simplesmente cansei de reclamar e de falar que alguém tem que fazer alguma coisa, e alguém sou eu e eu vou fazer alguma coisa. Foi por isso que eu consegui aí ficar como suplente para deputado estadual com 15 mil votos. Acho que a internet do Popó está picotando. É, está picotando um pouquinho. Então, Jaqueline, agora pela ordem, vamos lá, você se apresenta. Oi, então, posso falar? Pode. Então, tá, eu sou a Jaqueline Desidério, eu sou voluntária nessa vacina de Oxford, eu me inscrevi num link que apareceu para mim na internet, assim, muito casual, eu sou muito curiosa, eu gosto de ler o tempo todo, e aí eu fui pesquisar sobre vacina, sobre tudo isso na internet, e apareceu assim um link, você quer ser voluntária da vacina de Oxford? E aí eu comecei a ler, e cliquei nesse link e apareceu que eu poderia me candidatar. Aí eu fui rapidinho para pesquisar na internet como é que era essa vacina, né, que eu também ia tomar qualquer coisa. Aí me deu uma credibilidade muito grande, entendeu? Saber como é que estava, onde está sendo feita, como é que está sendo feita, como é que está sendo usada para ser feita, entendeu? E aí eu me senti segura e confiante para poder me candidatar a tomar vacina. Mas eu vou te falar, eu não achei que eu fosse ser chamada, porque são milhões de habitantes no Brasil, né, e a luta pela vacina é muito grande, e eu não achei que eu fosse ser chamada para entrar como voluntária, entendeu? Tanto que foi uma surpresa quando me ligaram. Fala aí, Papua. A minha conexão está muito ruim, então eu acho interessante, eu estou certo de ficar de olho aí e assumir o debate, porque eu estou indo e voltando toda hora para não prejudicar o andamento aí da live. A gente está muito curioso a respeito de tudo. Então, agora, Jac, a metralhadora e o AR15 estão na mão do doutor Sérgio e doutor Carlos para ir perguntando e tirando toda a curiosidade que eu estou aqui. O que der para me perguntar, eu pergunto. O que não der, eu fico escutando, porque eu estou acompanhando pelo face do doutor Sérgio no outro notebook. Vamos lá, doutor Sérgio. Assume aí o timão, toca para frente. Aliás, doutor Carlos, aqui é o Fala, doutor. Nós estamos estreando o Fala, doutor na pré-campanha do doutor Sérgio com o objetivo de atingir um grupo maior, enfermeira, maqueira, motorista de ambulância, enfim, até Corveiro vai botar o doutor Sérgio dessa vez. Se Deus quiser, essa pré-campanha vai acontecer, vai ser homologado lá na convenção e nós vamos chegar no dia 15 de outubro, aquilo ali vai explodir. Doutor Sérgio Teixeira, quer queira ou não queira, doutor Sérgio Teixeira. Vamos lá, doutor Sérgio. Doutor, fala aí. Deu para entender, né, gente? Porque eu estou sempre vendo nas lives do Popó. É sempre uma diversão. Mas chega aí, Carlos. Você estava falando. Eu tenho, em relação à vacina, né? Vou fazer uma pergunta para a Jaqueline. A gente estava conversando aqui um pouco offline, como eu te falei, eu dei uma lidinha sobre a vacina antes, né? Porque tem uma penca de vacina, tem a vacina chinesa, a vacina de óxido, tem a vacina da Novartis, tem um monte de vacina que está concorrendo aí. E eu estava estudando... Antigamente, as vacinas que eu conhecia eram só de vírus vivo e vírus atenuado. Eu me formei em 93. Quando eu fiz faculdade, era isso que era o que existia nas vacinas. E as vacinas, agora essa sua vacina é uma vacina recombinante. Eu estava estudando que isso é uma vacina já, que já é utilizada na vacina da hepatite B, que é uma vacina muito eficaz e de baixíssimo risco. Embora teve algum tempo atrás a própria vacina da hepatite B, como era uma novidade, associada à esclerose múltipla, etc e tal, que nunca se comprovou. Embora vários casos tenham acontecido, nunca houve uma comprovação de causa e efeito com a vacina. O que é uma vacina, assim, recombinante? Para quem está nos assistindo não é leigo, né? Nem todo mundo entende sobre a vacina. Eu mesmo não sabia exatamente o detalhe. É uma vacina que usa um vírus de outra espécie animal e coloca uma parte desse vírus que está contaminando o ser humano, no caso, o COVID-19, e dentro desse vírus, que é basicamente um carreador dessa vacina. E essa vacina exporia esse antígeno ao anticorpo e o vírus, como é um vírus animal, ele não teria a capacidade de provocar doença no ser humano. Eu acho que isso é uma tecnologia nova, isso ainda está em evolução, mas tem se mostrado bem seguro. Então, você ia perguntar para o Joaquim, você estudou isso tudo e tal, antes de você se candidatar a ser voluntário, pensou nos riscos e benefícios que isso possa acontecer? Porque ela não é vacina ainda em teste, né? Então, isso pode, vai acontecer várias coisas, pode funcionar, isso é ótimo, pode funcionar, pode não funcionar, pode causar outras doenças, a gente não sabe exatamente que doenças podem ser causadas com essa vacina, porque esse vírus de chimpanzé também pode, pode ser que provoque alguma coisa, a gente não sabe ainda, até porque a maioria dos vírus vem de outros animais mesmo, o próprio COVID dizem que veio de espécies selvagens que foram consumidas no mercado na China, né? Diga aí, o que você pensou quando você falou assim, pode aplicar tranquilo? Então, vamos lá, eu não sou da área da saúde diretamente, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, não estudei sobre, eu trabalho bem ou mal na área da saúde porque eu tenho uma ONG que é um projeto que a gente faz nas ruas, que chama-se Humanidades, eu tenho uma ONG junto com um amigo meu, e a gente faz uma campanha de conscientização e prevenção do vírus HIV pelas ruas do Rio, entendeu? Então, a nossa exposição, ela é grande, porque a gente tem contato com as pessoas, porque a gente está de terça a sábado nas ruas, a gente vai nos, por que nos bares, nas noites do Rio? Porque quando você está bebendo, você está num barzinho, você está mais vulnerável a ter uma relação desprevenida, correto? A transar sem uso do preservativo. E como eu acho, por exemplo, a minha geração, é uma geração que foi criada com medo do HIV, hoje você vê a juventude, eles não têm medo de HIV, eles acham que, sei lá, uma diabetes, você pode tomar um remédio, de controlar e aí tem a falsa sensação que está controlada. Estou te contando isso desde o começo, tá? Por que que eu resolvi me inscrever. E você deve falar que o pessoal com a vida sem HIV é bem melhor, não é? Então, exato. E só que as pessoas, a juventude não tem essa questão, eu fui criada, eu morro de medo de contrair HIV, mas o jovem não tem, o jovem não tem, parece que escuta uma coisa que houve lá atrás, mas não tem. E aí a gente tem essa falsa sensação de controle da epidemia, mas não existe esse controle, porque como não há uma campanha efetiva na TV, em lugar nenhum sobre HIV, vai ficando cada vez mais distante, só que não, 5 mil pessoas todos os dias no mundo contra HIV, entendeu? E aí não sabem que tem e continuam passando. Então a gente resolveu fazer um projeto para ir nas ruas, conversar com as pessoas, para as pessoas se conscientizarem, fazer uso do preservativo, caso tenha sido exposto a uma situação de risco, não ter medo, fazer o exame, que você tem até 72 horas para procurar uma unidade de saúde, para fazer uso do PEP, as pessoas não sabem o que é PEP, PEP, não tem, eles não têm esse conhecimento, entendeu? E a gente resolveu ir para as ruas, conversar, a gente tem pessoas voluntárias que trabalham para a gente, e a gente resolveu ir bater um papo com essas pessoas, conversar, convencer, às vezes a gente consegue montar uma tenda que as pessoas fazem um teste rápido de HIV, que sai o resultado em 20 minutos, entendeu? Então isso faz com que a nossa exposição seja muito alta, por você estar na rua conversando com as pessoas diretamente, né? Então o tempo que nós tivemos de quarentena, de isolamento social, eu não trabalhei, eu fiquei em casa, consegui isolamento muito sério, eu saí para o mercado, farmácia, essas coisas, entendeu? Quando reabriu tudo, e não adianta, você tem que voltar a sua vida, não tem como, o mundo não tem como parar um ano, entendeu? E aí eu comecei a ler sobre vacina, eu falei, gente, não é possível, vai demorar tanto até a vacina, aí comecei a ler sobre a vacina, aí foi quando eu vi esse link, entendeu? Aí eu falei, cara, eu vou ver mais ou menos para ver se eu tenho coragem de tomar essa vacina, e aí eu comecei a ler. E não demorou tanto, assim, porque normalmente se o vírus, seja considerado que o vírus surgiu em dezembro, você vai ter uma vacina em fase 3 em março, em julho, é quase um recorde mundial, acho que não tem nenhuma vacina para nada que tenha sido uma vacina de 3. Então, a termo de ciência, a termo de ciência, de tecnologia, a gente está muito à frente, mas para quem está em casa, ficar um ano em casa, ninguém pode esperar um ano em casa, quem é que pode ficar um ano sem trabalhar, sem produzir em casa em isolamento social, ninguém pode, não é verdade? Aí eu, eu vou ler, eu vou me sentir segura, olha, quando eu estiver falando muito, me corta, eu sou germiniana, eu falo muito, senão vocês não conseguem me perguntar. Calma. Aí eu comecei a ler sobre, eu me senti confortável para eu me inscrever e me candidatar. E aí, a minha mãe começou, minha filha, você vai pegar essa doença, você vai tomar vacina, você não pode morrer, eu falei, eu não vou morrer, se eu achar que eu vou morrer, eu não vou tomar, pô. e, tipo, é uma pesquisa que está sendo investido bilhões. Ele jamais iria chegar numa fase 3 para botar em risco a vida de uma pessoa assim, de uma forma tão banal. Não estou dizendo que o risco é zero, não é zero, é um teste, entendeu? Mas eu acho que a gente vai estar bem avançado. A Rede Dora, uma rede de muita confiabilidade, a Universidade de Oxford também, entendeu? Eles não iam botar a vida de uma pessoa numa fase 3 a ser rifada dessa forma. Lógico que pode haver uma fatalidade, eu posso tomar a vacina da gripe, ter um choque anafilático, uma edama de glóte, sei lá, e morrer, né? E aí? É um risco, entendeu? E a vacina, eu sabia, eu ia ter esse risco. Essa, até para as pessoas entenderem, nós temos, basicamente, dois tipos de vacina, até o doutor Carlos já deu uma pincelada, a gente tem as mais antigas que eram utilizando o próprio vírus de uma forma atenuada, mas o vírus vivo e é uma vacina até que é raro, mas pode acontecer uma ativação de doença, mas é raro e tem o outro tipo que seria ou fragmento de vírus ou vírus mortos ou vírus ou uma recombinante, como ele falou, de uma outra espécie. No caso dessa que você está utilizando, é usado um adenovírus que costuma dar a doença no chimpanzé, mas não é transmissível para o humano. Tem algumas doenças que são restritas aos animais, até o coronavírus tem dois tipos que são restritos aos animais, né? Mas essa é restrito e utilizando para que tenha efeito de resposta da defesa do organismo contra esse vírus, é utilizado uma parte dele que é uma proteína que se localiza na ponta da ponta que ele tem. Ele parece uma coroa, daí o nome coronavírus, né? Então, tem aquelas pontinhas, na ponta ali tem uma proteínazinha, essa proteína foi anexada a esse vírus do chimpanzé. Então, na verdade, você desenvolver Covid com essa vacina não é viável, porque o Covid é de um outro vírus, não desse, né? Agora, é lógico... Mas as pessoas não sabem, né? Aí tudo precisa, você não precisa ficar nessa, entendeu? Pois é, por isso que eu estou explicando. Não, agora, é lógico que como qualquer medicamento, como você já citou, pode dar uma reação qualquer, por isso é importante essa fase de teste e esses testes não podem ser feitos de uma forma acelerada, eles têm que levar o tempo deles, porque uma resposta do organismo não tem como você acelerar. Nós temos que avaliar, além da eficácia da vacina, se ela é segura. Então, você tem que avaliar efeitos colaterais a curto prazo, efeitos colaterais a médio prazo, efeitos colaterais a longo prazo, antes que ela seja disponibilizada de forma comercial. Então, uma vacina tipo essa, que parece muito com a vacina da H1N1, que também é feita com fragmento, né? Ela pode ser uma vacina até mais segura do que as outras que são de vírus atenuados, tanto que vacinas de vírus atenuados, como tem sarampo, poli, tudo gestante não pode tomar, quem tem imunodepressão não pode tomar, e esse tipo de vacina pode, né? Então, seria uma vacina mais interessante e segura por conta disso. Agora, precisa avaliar você, precisa ver se vai ter algum tipo de reação, você e todos, né? Antes de que isso seja disponibilizado. O tempo da medicina é um tempo muito longo pra quem não tá acostumado, mas a velocidade que isso tá se tomando e já vira a fase 3 é muito acelerada, mas daqui pra frente não há como acelerar, tem que aguardar e ver se isso daí vai ser seguro, ou seja, esse ano acho pouco provável que seja liberado qualquer tipo de vacina, né? A despeito de várias notícias que a gente tem encontrado aí na mídia. Fala, Eu queria fazer uma observação, doutor. Eu não sei se eu voltei bem, eu já troquei até de rede aqui pra ver se eu melhoro, tá? Mas a observação é o seguinte, ela é muito corajosa, né? Tu vê, eu despleei aí, ela é mãe, quer dizer, tem família. Agora, o mais interessante do perfil da Jaqueline é que ela tem uma ONG e ela trabalha de uma forma, consegue voluntários pra fazer. E eu já tô aqui de olho grande nela já pra 22, né? Doutor Sérgio, doutor Carlos, já tô aqui. Rapaz, nós vamos lançar, nós vamos trazer essa mulher pro Partido Novo. Daqui a dois anos nós vamos te alaçar e vamos te arrastar nessa situação porque a gente pensa que as pessoas normais, como nós, inclusive você, Jaque, tem que vir e tem que estar com disposição pra ajudar o povo em geral, porque uma pessoa que se disponibiliza pra fazer uma vacina dessa, né? Como voluntária, pra participar disso, sendo mãe, eu acho que é um desprendimento assim fantástico e já mostrou um espírito público e eu tô aqui já analisando os aspectos humanos dessa mulher que nós vamos trazer pro Novo já já. Tu toma cuidado comigo, nós vamos te laçar, tá? Essa é a observação. Volta aí, doutor Sérgio. Eu acho que seria interessante ela falar um pouquinho mais desse projeto dela, né, Jaqueline? Eu posso só fazer uma complementação aproveitando o que você falou, Jaqueline, você se incomoda? Uma coisinha pequena. É porque você falou sobre o HIV, né? O HIV também é um vírus, né? Lógico que é de outra família viral, mas a gente está com essa doença desde quando, 80 e pouco, 86. O tempo? Paciente 0, 90, né? É, e a gente tá sem vacina até hoje. Então, assim, não é uma coisa assim... Mas é uma mudança do vírus, não é isso? É, pois é, mas então, eu tô te falando, é um vírus diferente, lógico que cada um tem um tipo. O próprio coronavírus tem mutações, tanto que a gente tá no Covid-19, né? E a gente tem isso e o próprio... Tanto que a vacina também do próprio influenza, ela todo ano tem que ser refeita por conta pra cobrir as cepas novas que aparecem. E essa vacina a gente não sabe, mas a princípio ela também, pelo que o próprio que eu vi aqui no site da Oxford, que ela tem a previsão dela de imunidade de um ano só. Mas a gente não sabe ainda. Primeiro, a gente não sabe qual o grau de imunidade, se vai ser um grau de imunidade satisfatório. Normalmente, as vacinas variam de 80% a 90% de imunização, nenhuma vacina é 100%. Isso é o que a gente tá estudando, né? E me perguntaram aqui, recebi pelo Zap uma pergunta que fala assim, como é que a pessoa sabe se tomar vacina se o estudo é duplo-cego, né? Nesse momento, na fase 3, não é mais duplo-cego. O que é o estudo duplo-cego? Você toma a injeção e uma parte do pessoal toma a injeção pra valer da vacina, outra parte toma a injeção placebo, né? E primeiro, e a fase, isso na fase 2. E na fase 1 é teste animal, você testa em macaco, testa em rato, testa em outros bichos, pra ver segurança. Depois você faz como duplo-cego, pra saber se aquela pessoa desenvolveu reação por conta da vacina ou não. E a terceira fase é um estudo de grande massa populacional, em torno de 50 mil pessoas, acho que vão ser testadas aqui no Brasil, 50 mil pessoas, que é a fase 3, pra saber num grande número proporcional àquela população se vai ter efeito colateral sim ou não. Isso também é um fato estatístico, né? O fato de você ter mais efeito colateral em determinada população ou em outra, são só contas que você faz, na realidade. Você não tem como saber se não der nenhum efeito colateral, por exemplo, 50 mil, e quando você for vacinar 100 milhões de pessoas, não vai ter algum efeito colateral mais importante. E eu tive. E aquilo que o Sérgio falou, tudo bem, não vai pegar Covid, porque você está apresentando só um pedaço do vírus, né? E é um pedaço específico desse Covid-19, porque todo coronavírus tem aquelas espículas, né? Tem uma espícula específica do Covid-19. E você faz reação porque você está provavelmente criando imunidade. Se você não criasse imunidade, se você não fizesse a reação, você talvez não criasse imunidade e talvez a vacina fosse inocua até. Mas o fato de você fazer a reação quer dizer que você, o seu corpo reconheceu como estranho aquilo que estava sendo apresentado pelo adenovírus de macaco e está criando uma imunidade. Lógico que eu não tenho experiência para dizer sobre a segurança do adenovírus de macaco, mas de qualquer maneira e com certeza não iam, como você falou, o Oxford e a Reddome iam sair colocando adenovírus de macaco se não tivesse sido testado em um monte de gente antes, né? O próprio adenovírus, não inser a associação dele com o Covid, né? E o HIV, a preocupação que você tem no HIV, né? E você se aceitar tomar esse tipo de vírus mostra duas coisas. Uma, que você é engajada e dois, que você está querendo continuar com o seu trabalho com menos risco, preocupado, inclusive, com a sua família, né? Então, eu não sou portadora de HIV, eu tenho um projeto, eu tenho um projeto que trabalha fazendo prevenção e conscientização do vírus HIV, entendeu? Mas você quer continuar fazendo isso, né? Você quer continuar indo para a rua. Sim, com certeza. Por isso que você está mandando a vacina para poder ficar livre para ir para a rua, não é isso? Isso. Isso aí. Porque o meu grau de exposição é alto. Então, eu falei, se eu tomar a vacina, e como eu confio na vacina, se eu tomar a vacina eu vou desenvolver a imunidade, desenvolver a imunidade, eu posso continuar e me escondo. Lógico que eu não vou sair na rua sem máscara, até porque a vacina está em teste. E eles falam lá no Instituto Dória, eles explicam. Nenhum momento você está lá, mas a todo momento eles conversam com você, te deixam livre para qualquer minuto e você fala, olha, eu não quero mais, entendeu? Você, no dia que eu fui tomar a vacina, eu passei por três médicos. Todos eles conversavam a mesma coisa e falaram, olha só, na hora que... E era tipo assim, você vai sozinha no consultório, não tem outra pessoa do seu lado para poder... Outro voluntário, para poder você... Porque bem ou mal uma pessoa do seu lado te induz ao sim ou não, dependendo da forma que essa pessoa se porta. Mas não, você é atendido separadamente no consultório e ele explica. Fiz isso, olha, você está tomando a vacina de teste. Você não sabe se vai funcionar. Eu não posso te afirmar que você está imune ao coronavírus. Eu não posso te afirmar que amanhã ou depois você não vai desenvolver alguma coisa em função dessa vacina que você tomou. É um estudo. Até agora, não houve nenhum caso, nenhum relato de reações graves. Eu perguntei, perguntei muito. Entendendo? O dia que eu fui tomar a vacina, acho que eu perguntei demais. Acho que ele estava de sábado cheio já das minhas perguntas. Eu perguntei muito. Ainda falei brincando. Falei, eu tenho uma bebê, eu sou mãe de uma criança de dois anos, eu não posso morrer. Falei, rindo. Aí, ele falou assim, olha só, as reações que acontecem são previsíveis de qualquer vacina. que é aquela dor local, quando você toma a picada, você sente o braço mais pesado. No dia seguinte, quando eu levantava o braço assim por inteiro, a gente sente aqui no músculo que tomou, entendeu? Eu tive cansaço, moleza, aquela vontade de ficar deitada, sabe? Aquela dor no corpo. Mas, tipo assim, me lembrou muito a vacina Penta, a reação que eu tive da Penta, quando eu estava grávida da minha filha e tomei essa Penta. Eu tomei na Quinta, eu tomei na Quinta e o dia que eu fiquei pior foi na Sexta. E, Fih, durou quanto tempo, mais ou menos? A Sexta-feira, eu fiquei bem, a Sexta-feira, eu fiquei o dia que eu fiquei mais arriada. Aí, ontem, eu já estava 80% bem, ontem, a minha temperatura não subiu em nenhum momento. E eu fiquei bem, entendeu? Só aqui, não 100% ainda, ainda estava mais cansada do que o meu normal. Mas, hoje, eu já estou 100%, hoje, eu não sinto mais nada. Eu estou com a cara boa, né? É, hoje eu estou... A vacina, a vacina de vírus vivo atenuado, ela dá um pouco mais de reação. O pró e contra, Jaqueline, é que quando você usa uma vacina recombinante tipo essa, ela pode até ter uma longa duração, mais até do que se usar só a capa proteica, só a capa de proteína que envolve o vírus. Agora, a periodicidade dela tem um tempo de duração menor do que se usar com o vírus vivo. Por exemplo, um exemplo de vírus vivo, febre amarela, você toma uma vez na vida e nunca mais precisa tomar outra. A reação imunológica é muito forte porque o vírus está lá, está atenuado, está atordoado, mas está lá. Agora, quando usa um fragmento, a reação do organismo de anticorpo não é tão forte quanto era no outro, mas é uma vacina mais segura. Por outro lado, é uma vacina mais segura, que como eu falei, você pode usar, inclusive, em populações que têm alterações de imunidade, ingestantes, etc. Só uma resposta rápida e direta para a Leila, que fez uma pergunta aqui, querendo saber a diferença entre placebo e vacina. Placebo, Leila, é qualquer medicamento, entre aspas, mesmo, porque não é um medicamento. Quando a gente vai testar um remédio, a gente dá o remédio e dá uma outra coisa que não tem ação nenhuma. Pode ser farinha só, para ver se realmente aquele remédio faz a diferença quando ele é tomado ou não. Então, placebo, em qualquer situação, é um medicamento sem nenhuma ação. O objetivo é cortar o efeito psicológico do remédio, que existe. Isso. Tirar esse viés psicológico. E a vacina é a própria. Mas eu te interrompi, Jaqueline, pode falar. Então, nem lembro mais o que eu estava falando, mas enfim, eu tive uma reação bem tranquila do que eu vejo com relação à vacina. Não foi nada absurdo. Se eu tivesse que tomar de novo, eu tomaria de novo. E não tenho medo, assim. Tomei com muita segurança do que eu estava fazendo. Segurança, não por eu ser... Porque assim, quando a gente é muito ignorante, a ignorância leva você a não ter medo, né? Você é ignorante do assunto, você não sabe o real risco que você tem. No meu caso, eu li bastante. Não foi por ignorância que eu tive a coragem, por segurança do que eu li. O que eu li, o que eu me informei, me convenceu a estar segura e tomar de olhos fechados. Ah, legal. Claro mesmo pela decisão, não é, Jaqueline? Eu acho que é isso aí. Eu vi já filmado, gente. Imagina o que eu estou com medo. Eu achei estranho. Eu mesmo conheci o que eu estou com medo. Imagina-se. Todo mundo, não, não vou tomar porque eu estou com medo. Não vou tomar porque eu estou com medo. Mas na hora da vacina, todo mundo quer até a vacina. Na hora que está a eficácia controlada, todo mundo quer. Esse processo para você se voluntariar é muito extenso? Como é que foi esse processo para você se tornar uma voluntária da vacinação? Então, me inscrevi no começo de desmoço por esse link, mas aí caiu no esquecimento pelo tempo que passou e como eu estava dizendo que estavam chamando só profissional da saúde, eu meio que desencanei, assim, não achei que fosse ser chamada, entendeu? Até que um dia, deve ter uns 10 dias, uma moça me ligou e aí falou que tinha visto o meu interesse lá em participar, de ser voluntária através do link que eu preenchi e se ainda havia esse interesse. Eu falei, interesse há. Ah, eu posso tirar algumas dúvidas? Ela pode. Aí me chamou. Posso chamar pelo WhatsApp? Eu falei, pode. Aí me chamou. Aí no WhatsApp a gente começou a conversar. Aí perguntei as coisas que eu queria perguntar, ela me respondeu e perguntou se eu queria ir numa primeira visita para conversar. Ela falou assim, olha, você não precisa se comprometer, você pode ir conversar pessoalmente, tirar suas dúvidas e ali você decidir se você quer fazer ou não. Falei, tá, pode marcar. Aí marcou para uma segunda-feira. Aí eu fui. Aí quando chegou lá, eu fui numa sala conversar com uma médica, eu acho que é médica, né? Porque ela me fez muitas perguntas no meu estado geral de saúde, se eu tinha problema de diabetes, pressão alta, essas coisas de prática que você pergunta. E se eu já tinha ficado internado, se eu tinha alguma doença pré-existente, se eu tinha alguma cardiopatia. E aí, depois que eu falei que eu não tenho problema nenhum de saúde, perguntou quantas vezes eu já fiquei internado. Eu falei que eu fiquei internado para ter neném. Graças a Deus, eu não fico doente. Assim, só rescriada, eu não fico tem mais dois anos. Entendeu? Então, você costuma ter uma filha para gripe todo ano? É um costume seu fazer a macia? Nunca tomei. Não, nunca tomei. Nunca tomou vacina de gripe? Não. Mas também não fico gripada não, tá? Muito difícil. Muito difícil mesmo. do Covid, ele é semelhante à influenza, né? É semelhante a alguns tipos de influenza e, principalmente, aqueles casos. E o próprio H1N1 quando surgiu também, né? Aí, enfim, eu nunca, aí ela me perguntou como é que era a minha saúde e tal, falei que eu não fico doente, não me recordo da última vez que eu fiquei doente e ela falou que eu ia fazer uns exames de sangue e depois eles iam encontrar porque quando passa por essa parte clínica e um questionário que você responde, aí eles veem se você está apta, você estando apta no exame clínico, aí tu vai fazer os exames laboratoriais, entendeu? E aí ela foi para uma outra sala tirar sangue e aí ela falou, olha, você aguarda, se estiver tudo ok com os seus exames, a gente vai te entrar em contato para você vir tomar a vacina. Falei, tá bom. Aí isso foi numa segunda, numa quarta-feira, ela me ligou. Aí falou, olha, seus exames eram todos ok, você nunca teve coronavírus, tua saúde está ok, está tudo ok. Queria saber se você pode vir tomar a vacina amanhã. Aí eu falei, posso? Que horas? Ela é 1h30. Aí eu cheguei lá, aí só que não foi só chegar e tomar a vacina, cheguei, passei para uma outra sala, aí fui fazer mais exames, aí de novo, peso, altura, pressão arterial, temperatura, você fica, bota aquele negócio no dedo, oxímetro, né? Oxímetro, conversam de novo com você, perguntam se você teve algum sintoma de coronavírus da última consulta até lá, avisam que você vai fazer de novo outro exame de coronavírus e aí estava tudo ok de novo. Ele falou assim, agora você vai tirar, vai conversar com outro médico, aí fui para uma outra sala, aí vem outro médico conversar comigo, tirar mais dúvidas e perguntar se eu tinha certeza, entendeu? Aí foi quando ele falou, olha, estamos recebendo a vacina de teste, você não pode sair daqui arrancando a máscara, achando que você está imune, porque você não sabe se você está imune, nem a gente sabe quem está imune, entendeu? então você vai, aí perguntou, aí perguntou se eu tinha noção dos meus riscos, se eu poderia ter reações, eu perguntei, alguém já teve alguma reação grave? Aí ele falou, grave que ocasionasse risco de vida, não, que aconteceu, que não foi nem aqui no Brasil, foi um rapaz que tomou essa vacina, teve uma febre muito alta, mas foi controlada, e uma outra pessoa que teve um desconforto abdominal, mas também foi controlado, e risco de vida ninguém teve, mas as reações normais de uma vacina, algumas pessoas já relataram, febre, dor de cabeça, fadiga, não sei o que, eu falei, tá bom, aí você tem certeza? Tem, olha, você não tomando não significa que você vai ser penalizada de alguma forma, você tem todo o direito se não quiser tomar, você não precisa ir mais à frente, aí de novo, né? Aí eu falei, não, eu quero, aí foi para uma outra sala e fiz mais exame de sangue, aí já tiraram mais sangue e mandaram eu aguardar um pouquinho, aí fiquei numa sala aguardando, aí me chamaram para ir tomar vacina, aí eu fui tomar a vacina, acabou a vacina, fui para uma outra sala, fui para a observação, aí o médico vinha perguntar, tá tudo bem? Tá sentindo alguma coisa? Sabe? Tá tudo bem com você? Aí fica um tempo lá, aí depois me deram um termômetro para eu trazer para casa, pedindo para eu verificar minha temperatura, nos dois primeiros dias, sempre, e tomasse dois comprimidos de paracetamol a cada seis horas, eles forneceram uns comprimidos, entendeu? E assim eu fiz, só que, o que que acontece? Eu tomei na sexta, desculpa, na quinta, aí quando foi na madrugada de quinta para sexta, o remédio que eu teria que tomar na madrugada, eu estava dormindo, eu não tomei, eu acho que foi por isso que eu acordei com reação, entendeu? Porque os dois comprimidos de paracetamol, na verdade, paracetamol não é remédio, é retirar os sintomas, mas como eu não tomei, eu tive os sintomas da reação, aí quando eu acordei com reação, aí quando eu tomei o remédio, melhorou, melhorou a febre, que não chegou a ser febre, chegou a ser 37,8, entendeu? E aí eu tomei, minha temperatura estabilizou, e eu melhorei o que eu estava sentindo no meu corpo também, e ontem bem pouquinho e hoje já nada, hoje eu ia lá tomar outra, se tivesse que tomar, porque eu já estou 100%. Muita gente lá para fazer o teste? Não, assim, quando eu cheguei lá, a primeira vez tinha, porque não fica em aglomeração, entendeu? Você não tem contato com ninguém, tinham seis pessoas, mas uma longe da outra, aí você sobe, são várias salas que você passa, e cada local que você está guardando tem poucas pessoas, nunca tem muitas pessoas, entendeu? Só que ela falou para mim assim, uma médica falou para mim, já estamos quase na nossa meta, você é o número 747, ela falou assim, entendeu? Eu acho que era mil e pouquinho que tem que ser aqui no Rio, entendeu? É mil e menos de mil e cem, não lembro com exatidão não, mas é menos de mil e cem. E se alguém quiser também se voluntariar, qual que seria o procedimento? Você saberia indicar? Alguém que está assistindo? Eu tenho esse link, eu não tenho como falar aqui, porque eu não lembro, mas eu tenho esse link, se vocês quiserem, eu faço para vocês depois, entendeu? Pelo WhatsApp, porque não lembro do site, é um link que eu tenho salvo, foi por esse link que eu me inscrevi. Vamos só responder, a Leila Maria, ela está perguntando, ela chegou um pouco atrasada, se a Jaque é da área de saúde, e o que ela tomou foi de Oxford, foi de Oxford, e ela não era da área de saúde, ela só se inscreveu no projeto voluntariamente, de uma forma até heróica, eu estou muito impressionado, e eu li a entrevista lá da Marie Claire, lá da revista, e percebi, doutor Sérgio, que algumas das do que ela sentiu foi exatamente o que eu senti lá no início de maio, quando eu peguei a Covid, a febrícula de 38, dores nas costas, desanho, cansaço, enfim, eu falei, caramba, a Jaqueline, aí eu fiquei pensando, será que injetaram o vírus nela, porque as características do que ela sentiu foi semelhante ao que eu senti também lá, aí o doutor Sérgio, eu tocado depois, me esclareceram que não, eu acho, esses cientistas... Na verdade, injetaram o vírus sim, mas não esse vírus, é um outro vírus que é incapaz de provocar uma doença no ser humano, que é o vírus do macaco, de chifanzela, só que é turbinado com a proteína desse agora, mas a proteína em si, ela não causa Covid, como o Carlos já explicou, o Covid é inerente do Sarkov 2, que é o vírus completo, isso não foi injetado nela, agora, o que você sentiu foi uma reação do teu organismo à infecção pelo vírus Sarkov 2, o que ela sentiu foi uma reação do organismo a um invasor ali, que é um vírus atenuado com a proteína, então, toda vez que o organismo se sente invadido, ele reage de alguma forma, ou, na maioria das vezes, né, ele reage de alguma forma, foi isso que aconteceu, só que, certamente, a reação nela foi bem menor do que a reação em você, só para as pessoas entenderem, senão alguém vai falar, poxa, mas ela, qual é a vantagem de tomar a vacina, você vai sentir a mesma coisa de quem está doente, não é a mesma coisa, é uma reação bem menor, né, e com risco infinitamente menor, né, entendi. É porque, você tem que entender o seguinte, o vírus que ela tomou, de macaco, não tem a capacidade de entrar dentro da célula humana e reproduzir, entendeu, essa é a diferença, o Covid que você teve, que veio de algum bicho, ele passou a ter essa capacidade em algum momento, ele não nasceu um vírus humano, ele passou a ter a capacidade de infectar também a célula humana, então ele entra na célula humana, o vírus só serve para isso, serve para poder entrar numa célula, pegar o DNA dele, botar o DNA misturado com o seu e mandar a célula produzir mais DNA de vírus e produzir cápsula de vírus. A informação que tem dentro do DNA do vírus é assim, como é que faz a minha cápsula, como é que eu faço para entrar na célula e como é que eu mando esse pessoal me copiar. É só isso que tem praticamente dentro do DNA do vírus. Então, ele tem que ter informação como é que entra na célula do popó, como é que entra na célula do ser humano, do vírus que ele recebeu, só tem informação como é que eu chego para poder entrar na célula do chimpanzé, que tem uma diferença, embora mínima, existe, né? A diferença da gente com o chimpanzé em termos de quantidade de 4 DNA é menos de 1%. Então, por isso que é muito comum a gente usar esse tipo de vírus, porque o nosso DNA é muito, muito próximo. Entendeu a diferença? Isso é importante deixar claro, né? Eu entendi, eu estou entrando e saindo, doutor Carlos, então, na realidade, eu estou dentro da live, mas eu sou um espectador e estou perdendo parte do conteúdo. Depois eu vou reassistir de novo no canal do doutor Sérgio do novo pacto lá, né? Jaqueline, eu queria saber aqui, ó, Damiana, Damiana, pelo nome, né? Damiana Desiree, me explica aí, são seus parentes, me explica quem são e como é que foi a reação da família? Quem? É minha tia. É mole o negócio desse? Eu vou te contar, ainda bem que eu não tenho nenhuma relação, nós somos muito amigos, ela frequenta lá a casa do Bosco, ela está sempre lá procurando desestressar, mas ainda bem que nós não somos parentes, porque ia ter uma briga entre você e você, não ia deixar você de jeito nenhum nesse momento. Mas parabéns, e eu estou aqui na expectativa, estou aqui observando a live pelo Facebook doutor Sérgio Teixeira, tá? Porque eu estou indo e voltando, então fique à vontade aí, a sua ultimão aí, doutor Carlos e doutor Sérgio. Tchau. Jaqueline, só para deixar, só para entender assim, você então não é uma pessoa que é, que tem foco nessa parte de prevenção por vacina, você toma as vacinas da carteira normal, das crianças e tal, e pronto, você não está preocupado se a vacina de tétano já tem mais de 10 anos ou você tem vacinação para hepatite B, ou isso é uma coisa que preocupa você? Eu sou muito preocupada com saúde, eu tenho muito medo de ficar doente, por eu ter medo de ficar doente, eu procuro me prevenir para não adoecer, entendeu? E, tipo assim, eu tenho muito medo de vacina, de reação de vacina, tanto que a minha pequenininha, que tem 3 anos, tem vacinas que eu não dou no SUS, eu dou no particular para evitar uma reação mais grave, por exemplo, essa penta, que eu acho uma judiação, criança chega lá no hospital, não, no posto, com 2, 4, 6 meses e toma 4 picadas, eu não, eu já procuro, levo no particular, dou a Hexa, porque já são 6 vacinas em uma só, entendeu? E me preocupo, porque lá já vai ser a celular, ela vai ter menos reações, mas eu dou, entendeu? Eu só fico procurando sempre o que tenho, o que tenho que fazer, eu me atento muito com isso tudo, entendeu? Minhas vacinas estão em dia, quando eu estava grávida, eu tomei a dor, eu dei tudo em dia, agora a da gripe eu não tomo, a da gripe eu não tomo, eu sei que é erro, porque o certo é tomar, mas a da gripe eu não tomo. Eu não estou na faixa etária, Deixa eu fazer uma defesa aqui. Eu não estou na faixa etária da vacina, você não está errada, não, você não, vacina para a gripe é mais para profissional de saúde e idoso, se você não é profissional de saúde, não é idoso, é distante. É, vou te explicar. A carteira de vacina, a programação da vacina do brasileiro, ela tem, ela não usa todas as possibilidades de vacina, dentro de uma coisa... Eu tenho minha carteira de vacina de quando eu era bebê, eu tenho minha carteira de vacina de quando eu era bebê, minha mãe guarda, entendeu? Tipo, eu sempre tomei... Deixa eu fazer uma defesa, Jaqueline, em cima de uma coisa que você falou, que eu procurei, nem fui no SUS para tomar a vacina. Eu queria testemunhar a segurança da vacinação pública no Brasil. É uma das poucas coisas, infelizmente, infelizmente, de ser pouco, mas é uma das coisas que funcionam na saúde pública, é exatamente a nossa vacinação. E isso daí é traduzido nos excelentes resultados que tem. Quando falha a vacinação pública, é por uma baixa adesão. exemplo, nessa última campanha que teve de sarampo, houve uma baixa adesão, até por conta das pessoas estarem preocupadas com o Covid, etc e tal, teve uma baixa. Agora, a segurança da vacina no setor público é muito grande, é uma coisa extremamente vigiada, eu diria que é até mais vigiada do que as clínicas privadas, mas, quanto a isso, você pode e deve ficar tranquilo. Tem doenças que a gente até erradicou. Eu ainda sou do tempo que se tomava a vacina de varíola. Hoje em dia não existe, hoje em dia não, já tem bastante tempo que não existe mais. A minha tia é médica, a minha tia é médica e ela fala isso pra mim, porque eu sou neurótica, muita coisa com meus filhos. E ela fala, não, você pode dar a vacina no SUS porque é tranquilo, é eficaz, eu tomo, e ela sempre fala. Sendo que eu, muitas que eu não dei na minha filha, não é por não acreditar na vacina, eu acredito. O problema é que, por exemplo, essa penta, a reação dela é mais forte e quando eu dou ela na particular, porque ela é a celular, por ela ser a celular, a reação na minha filha é menor e eu economizo uma picada, uma picada menos que a minha filha tomava, entendeu? No lugar dela tomar, quando chegar lá, tomar um monte de picada, eu dava a hexa porque a hexa economiza uma picada, é uma picada menos que ela tomava, entendeu? Não por não confiar, é porque, pra poupar minha filha, entendeu? Por isso que eu, algumas eu dou no particular. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois médicos aí do plantão, do plantão, estamos com dois médicos no plantão, a gente vê lá nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países, um movimento anti-vacina, né? Que a vacina, eu não sei se tem a ver com religião, eu não sei o que rola na cabeça dessas pessoas, o fato é que a influenza por ano, contamina 20 milhões de americanos e mata 16 mil pessoas e os caras têm tecnologia, a vacina é extremamente barata, tu vai no Walmart, lá de esquerda, tem uma farmacia lá, tu vai lá, 30 dólares, tu toma a vacina. Então, é um negócio muito simples, né? E mesmo assim, eu queria entender o seguinte, por que que a vacina, as vacinas agora, existe um movimento contra as vacinas, tem classe média, classe média alta, pessoas que, que são contra a vacina. Que movimento é isso? Eu acho que esse pessoal tinha que pegar na mão dos terraplanistas e irem fazer alguma coisa interessante da vida, entendeu? Assim, não tem muito, não tem muito o que falar. Se você conheceu o mundo sem uma vacina para uma doença e já está esse pandemônio, você imagina o mundo sem vacina para tudo que a gente já descobriu de vacina. Então, assim, não tem muito o que conversar, mas isso aí é, sem querer falar de polícia já falando, é como aquele pessoal que defende determinados partidos políticos que roubaram milhões de reais aí no Brasil e que está achando que está tudo certo, que foi por uma boa causa, né? Mas já que a gente está falando no canal do Novo, né? Acho que a gente podia responder para a Estelinha, né? A Estelinha, agradecer aí a Vera, a Estela, o José Ponte, que está presente na live, e a Estelinha disse que morreu com medo de vacina, de vacina. Eu vou te falar uma verdade, eu também, eu tomei vacina de gripe algumas vezes e todas as vezes que eu tomava vacina de gripe eu ficava muito gripado, então já tinha data para ficar gripado naquele ano, que era a data da vacina. E a minha penúltima vacina que eu tomei, eu não conseguia andar reto, eu fiz uma labirintite, uma complicação na vacina que eu ficava andando torto, porque andando torto quase uma semana. Então, eu fiquei muito tempo sem tomar, e de uns dois, três anos para cá voltei a tomar e realmente não tenho tido reação nenhuma. a vacina, por que você toma vacina e você fica doente? A vacina, primeiro, não dá imunidade 100%, como a gente falou no começo aqui, a imunidade, ela varia de 80% a 90% nas melhores vacinas, por exemplo, a vacina de mirigite protege 50%, mas é melhor do que nada, você tem um surto de mirigite e você toma a vacina de mirigite sabendo que você vai estar protegendo metade da população, por isso que ela não faz parte do calendário habitual. Eu defendendo a Jaqueline em relação à clínica privada, quando meu filho era pequeno, que aliás, essa semana está fazendo 18 anos, o tempo passa em um minuto, e a gente, eu tive que dar a vacina de catapora para ele na clínica privada, e hepatite B e hepatite A também, não tinha, não tinha na rede pública, por conta daquela situação de risco e benefício, e também não tinha para aquela vacina nova, ai meu Deus, fugiu o nome agora, que dá câncer de colo de outra mulher, não tinha vacina para a HBV, que é uma coisa recente, que foram nas clínicas e depois foi incorporada no SUS, primeiro para as meninas e só mais tarde para as meninas, então a gente tem que saber ficar atento com o pediatra e ter indicação da vacina sem que ser uma panacea, a vacina foi uma grande coisa, fez com que a gente até a Revolução Industrial na Inglaterra, antes do advento antibiótico, a idade média de vida era entre 38 e 40 anos, agora a gente está ultrapassando os 80 anos de idade, isso aí óbvio que tem a ver com o tratamento de saúde e a vacina e o antibiótico são os principais pilares desse aumento da longevidade da população, não tenho a menor dúvida disso, tanto que agora só sobrou doença cardiovascular, que melhorou muito com os estentes, com as drogas e com os estentes, e a oncologia, que também tem melhorado muito com a hormonoterapia, então assim, a gente tende a ficar por aí mais tempo, se Deus quiser, vamos torcer a Estela está pedindo aí para convencer, me convençam da vacina da gripe, eu vou tentar convencer rapidamente, a minha avó morreu com 102 anos, morreu em 2000, nasceu em 1902, morreu em 2004, com 102 anos, teve uma gripe, Estela, em três dias, em três dias virou pneumonia, 17 dias depois morreu, e naquela época, em 2004, já existia vacina para a gripe, nós tínhamos o mesmo receio, ela tinha uma saúde perfeita, ela, sabe, tinha um acompanhamento, pressão arterial perfeita, enfim, e aí ficou aquela coisa, e se tivesse tomado a vacina da gripe, né, então, Estela, eu acho que eu consegui te convencer, a minha avó morreu com 102 anos, e talvez morresse com 120, se tivesse tomado, porque foi uma gripe, em três dias virou pneumonia, e em 17 dias morreu, então, a vacina realmente, é o que o doutor Carlos acabou de falar, ela aumentou muito a longevidade, diminuiu muito, doenças que, que mataram com muita facilidade, né, em momentos históricos, aí você vê que, as vacinas vieram, e aumentou muito, a longevidade, a saúde pública, a saúde coletiva, das pessoas. Estela, toma a vacina. Eu queria só complementar, adoro ela, tchau, tchau, Tia Raul. Só, só, a Estela é uma grande figura, só complementando, essa sua informação, e tranquilizando um pouquinho mais a Estela, a vacina da gripe, ela está no grupo, das que não tem o vírus vivo, não é vacina de vírus atenuado, como é febre amarela, como é sarampo, como é polio, não, então, não há possibilidade, da vacina da gripe, da gripe, o que ela dá, é uma reação, é um exemplo do que a Jaqueline teve, uma reação imunológica do organismo, por um invasor, mas não é uma gripe que teve, embora pareça muito os sintomas, como teve febre, como teve, às vezes, dor de cabeça, dor no corpo, mas não é, a própria H1N1, a própria influenza, não é, é outra coisa. Então, deve ser tomado, sim, é muito importante, porque o número de óbitos, que nós temos no mundo, por gripe, é altíssimo, é pouco falado, pouco divulgado, mas é muito grande. Então, a vacina da gripe, ela tem que ser tomada anualmente, até por ela não ser do vírus vivo, ela é tomada anualmente, as que são usadas, os vírus vivos, elas têm, de um modo geral, uma ação mais prolongada. Aí, Sérgio, fizeram uma pergunta para você aí. Onde? Cadê? Sérgio, qual o nome da síndrome que pode acontecer como reação que vai paralisando as pessoas? Tem algumas síndromes que são irritantes, tem várias. Pode ser Guilherme Barreira. Pode ser Guilherme Barreira. Mas aí não tem nada a ver com essa história nossa aqui, né? Não, Guilherme Barreira é uma reação, reação desmelinizante após qualquer infecção viral, pode ser qualquer vírus. Sim, mas é infecção com o vírus, não da vacinação, né? Ah, bom, pode ser ativado por um vírus vivo. É fato. Qualquer contato com o vírus pode gerar essa reação desmelinizante que a pessoa vai ficando paralisada primeiro dos pés e uma paralisia ascendente que tende a ser reversível. Mas é uma coisa muito rara, viu, Leila? Assim, porque se fosse assim, qualquer gripe que a gente tivesse, a gente ficasse paralisada, a espécie não teria chegado ao século XXI, né? Isso é uma coisa muito, 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 muito rara. É isso. Bom, o papo está ótimo, mas estamos com 51 minutos e 20 segundos já, está só para avisar, tentar fechar dentro de uma hora para poder fazer uma edição legal e você vai ficar lá no Facebook, doutor Sérgio Teixeira. Ele normalmente faz uma edição bacana, joga também no canal de YouTube dele. Então vamos divulgar aí, né? E aí vamos começar já a pensar nas considerações finais e a ideia aqui, doutor Carlos e doutor Sérgio, é ir respondendo todo mundo. O cara perguntou, abacaxi que responde, limão a gente responde. E se perguntar da Covid-19, ele também responde. Então foge um pouquinho, mas a curiosidade é normal, né? Nós estamos com dois médicos nessa mesa e aí todo mundo quer aproveitar um pouquinho e pegar as informações que puder, né? É também uma live de edição pública, a Jaqueline, eu quis trazê-la rapidamente quando eu soube que ela foi voluntária e se vacinou, justamente para dar uma orientação, trazer informação ao público, que também é um objetivo nosso, né? Então vamos lá, eu vou jogando aqui, se surge alguma pergunta, a gente pergunta, mas estou muito feliz de ter o doutor Carlos Eduardo na mesa com a gente, é um suplente, é do novo, já tem uma história, daqui a dois anos nós vamos amarrar de mais vida. Ô, Jaque, nós vamos fazer, nós vamos caminhar junto para o estado todo, eu, você, doutor Eduardo, você vai junto, não tem jeito, você já está, já está, já marcada, já, para percorrer o estado com a gente. Você tem uma ONG, faz um trabalho bacana e é disso que a gente precisa, a gente precisa trazer pessoas comuns, normais, que têm interesse público, que têm esse espírito que você tem de dedicação, essa coisa heróica de ir lá e se submeter, se voluntariar, é essas pessoas que nós estamos buscando e você foi encontrada, então não tem jeito, né, doutor Carlos, mas vamos arrastar ela junto aí, doutor Sérgio, se Deus quiser, estará no ano que vem sendo já mandatário, se Deus quiser, e não vai ter tanto tempo, mas nós vamos arrastar ele junto também, quando for ali para Búzios, né, doutor Carlos, a gente chama ele, né, Jaqueline, chama ele para Paraty, para Angra, para Búzios, aí ele pega o final de semana e vem com a gente. Então, considerações finais, pode começar aí, doutor Sérgio, e vamos deixar a nossa... a nossa convidada por último, né, ou depois, por último, doutor Sérgio, vamos lá. Considerações finais, gente? Bom, queria novamente agradecer aí o convite para o Popó, queria agradecer também a todos e a presença, né, do Carlos, da Jaqueline, queria dar os parabéns à Jaqueline, ressaltar a importância desse movimento que ela fez, é um movimento de coragem, é um movimento de desprendimento, movimento, realmente de engajamento, como o Popó falou, e a medicina, se não fosse pessoas como você, Jaqueline, não teria a evolução que teve até hoje e terá certamente daqui para frente. Então, eu queria parabenizar você pela iniciativa, agradecer você como médico e como cidadão, principalmente, porque você certamente está contribuindo aí para um bem da coletividade, isso daí é de uma importância fundamental. Queria agradecer todo mundo que compareceu, que perguntou, que comentou, que participou e fico à disposição, Popó, sempre que você quiser, eu sempre aprendo muito aqui nessa bate-papo com vocês, com bate-papo com o Carlos, é sempre uma alegria poder participar desses eventos contigo. Obrigado aí, boa noite a todos. Bom, eu vou fazer minhas as palavras do Popó e do Sérgio, para parabenizar a Jaqueline pelo movimento dela, não só da vacina, como também do movimento que ela faz na ONG Humanidades, em esclarecimento. Humanidades. Humanidades. Isso aí, essa trocadilha das palavras ficou melhor até. Então, assim, eu acho bem legal e como o Popó falou, esse tipo de gente que a gente está buscando, gente como a gente que cansou de reclamar e botou, puxou para ser a responsabilidade de fazer alguma coisa. E isso mostra bem na sua personalidade até o fato de você topar fazer essa vacina. Parabéns mesmo e conte com a gente para que você precisar, tanto o Sérgio como o Popó. E estamos juntos, vamos evoluir, vamos conseguir muita coisa. E pede falar para a Verinha mais uma vez aí que embora você conheça alguém que tenha complicada com uma vacina, senão pode ser motivo para você não tomar vacina. Porque é a mesma coisa que a gente ouviu falar assim, eu posso fumar porque minha avó morreu com 100 anos e fumava. Agora, os outros 112 milhões de pessoas que morreram de câncer por causa do cigarro, você não fala. Então, assim, tem que relaxar um pouco e... Tem um rapaz perguntando sobre o corticórdia. Hein, doutor? Tem alguém perguntando sobre o corticórdia. Não vamos deixar sem resposta, não. Falta uns minutos, mas vamos responder. O corticórdia não é tratamento de covid. O corticórdia não é tratamento... O corticórdia é um dos medicamentos utilizados em uma das respostas inflamatórias que qualquer sepsemia dá, não necessariamente covid. É um medicamento largamente utilizado em um TI. É como se falasse que o antitérmico é o remédio para covid porque ele tira a febre. Não é. Ele é usado exatamente para controlar outros sintomas, outras reações do organismo. Não é uma novidade na medicina intensiva, não. Não sei se Carlos tem mais alguma observação. Não, é isso mesmo. A gente tem que tirar um pouco da panaceia e do tratamento do covid. Existe... Tudo tem indicação e tudo tem que ser feito com muita parcimônia com gente especializada, né? Então, Jaqueline, a gente quer escutar você. Isso. Então, gente, olha só. Quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do que... Da minha proposta, né? Do meu trabalho com relação à humanidade. Em poder falar também, tirar algumas dúvidas com relação à vacina. Porque muita gente tem dúvidas, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que estão me chamando no message e no direct do Instagram, entendeu? Porque as pessoas têm curiosidade, sabe? como é que é, como é que eu me inscrevi, o que que acontece. As pessoas têm medo, as pessoas têm curiosidade, as pessoas querem tomar. E foi um canal legal onde eu pude tirar... Até eu mesma tirei dúvidas de... Minhas dúvidas com vocês, entendeu? Vocês falando, assim, me ajudou em muita coisa, assim, de dúvidas que eu tinha. E eu pude falar um pouquinho também para esclarecer alguma coisa que, de repente, alguém tivesse dúvida. E queria agradecer a oportunidade e falar como vocês precisaram. Eu estou aí para somar. o ingresso no time de vocês na hora que vocês quiserem, tá bom? Obrigado. Obrigado a todos, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Márcia, que apareceu também aí. Gente, né? Parabéns. É, agradecer a todos que estão aqui, que fizeram várias perguntas e que... As perguntas sempre é bom porque a gente aproveita a oportunidade, né? Eu também, como leigo na área de saúde, muito curioso que sou, venho para essas lives, às vezes mediando, às vezes debatendo, mas o grande objetivo é aprender cada vez mais e essa é a vantagem, né, doutor Sérgio? Estar aqui na presença de vocês. Eu devo ter feito, sei lá, umas 150 lives e o que eu aprendi nesse processo todo que foi muito, foi muito prazeroso estar com vocês, aprender, estar com os convidados, descobrir pessoas como a Jaqueline que a gente já se conhece há algum tempo e eu não sabia desse perfil dela, né? e a gente se aproximar cada vez mais e juntar cada vez mais pessoas boas. Eu acredito muito que é por aí, é devagar e sempre com os valores do Partido Novo, com a oportunidade de divulgar com essa questão de ter uma visão liberal, com uma forte responsabilidade social. Vamos nessa. É isso aí.